Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais nos seus sete Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais nos seus sete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Ela tava no escurinho do quartinho do met Tu mete, tu mete, mete Tu mete, mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete Pra cima de mim não, pra cima de mim não Nem só a mãe não cai mais nos seus sete Pra cima de mim não, nem só a mãe não cai mais nos seus sete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de noite ela sobe, de noite ela se mete De noite ela sobe, de dia aparece Só quem come ela direto, sabe onde ela se mete De noite ela sobe, de noite ela se mete Esse é o mim, moleque doido A magna de sucesso Se não tiver acreditando pra dar pra ver Vai pagar, fala Eu não gosto de eu, vou guardar comentário Quer com as 10 o Pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar Tchau